Boa tarde galera Estamos aqui Um belo restaurante 35229081 Sabor Especial Bacana aqui Seasa, distribuidora de ovos Perbone Perbone aí galera Perbone Brasil Boa tarde para vocês É marco pelas estradas Da vida O dia a dia é a vida de um caminhoneiro A gente trabalha aqui na Perbone Enquanto eu estou aqui Estou satisfeito Também fiquei satisfeito por ter passado por aqui Aqui é o Seasa Se você não conhece o Seasa de Goiânia Ele é melhor que o monte de Seasa que eu já fiz entrega As ruas são amplas Mesmo com as descargas Tem como separar a carreta Nós estamos na Perbone Brasil www.perbone.com.br 35229050 Perbone São frutas Box Box De 1 a 5 É tudo Perbone Quase que 1 a 4 Grande empresa Bacana Para baixo aqui também tem Algumas frutas Que também fazem parte do mesmo grupo Ali ó Frutas especiais Também é da Perbone Abraço a galera Da Frutas Especiais Ó Frutas Especiais E a gente está sempre por aqui né Sempre passando aqui Aí um colaborador da Perbone Aí colega Vamos lá Valeu abraço Olha é nóis Tá vendo aí Assim que tem que ser galera Não podemos ter diferenças Né Entre os colegas Né Nós vamos ali Tá aí Perbone Brasil É Tá ali Perbone também São frutas especiais São muitos atacadistas misturados Rei do melão Ó Casa das Frutas Né Esse aí de Anápolis Então o que eu quero dizer É agradecer a Deus A oportunidade de eu estar aqui Trabalhando na Perbone Vou fazer um testemunho aqui pra vocês É de encher o olho d'água Eu Há um ano Vou fazer um testemunho Mostrando aqui o Seasa né Há um ano e pouco atrás Né Em 2017 Eu Me vi numa situação Muito difícil Uma situação muito difícil Eu tava Desempregado né E É Graças a senhora É assim mesmo Fazer o que né Tava desempregado Eu vim aqui no Seasa Mas minha esposa A gente ia lá em cima Porque quando sobra frutas Lá na parte de cima Ali no canto Eles liberavam o sacolão Pra quem quisesse pegar Sobra Não porque eu não tinha emprego Sei lá Era crise Eu tava com problema de saúde também Mas eu Bom Eu cheguei a chegar A vir aqui na Perbone ali Com essa colina Aqui na Batatão Algumas frutas que eles não servem Eles botam lá Colocam lá Aí eu tava doentado na época Tava com diabetes Eu vim com a minha esposa Por aqui E a gente Coletava As frutas Que estavam Sendo liberadas Ou pra doação Ou pra descartar mesmo Porque ela tá amassada Não vende Ela vai perder E hoje é o contrário Hoje é o trabalho Que transporta o alimento Transporta o alimento Pra todo mundo Quando eu ganho frutas Onde eu carrego Eu guardo Para doar Pra quem precisa Bacana? É assim que eu faço E aí, beleza? Aí é um colaborador firme Trabalhando Então é assim que faz É assim que a gente tem que fazer Agradecer a Deus Né? Agradecer a Deus sempre Não falar mal de empresa Você tá dentro da empresa Você não tá satisfeito Chega no escritório Dá tchau Agradece Paga o contrato Ou recebe o contrato Vai embora Bacana? Toda empresa é igual Ela é feita para trabalhar Para prestar o serviço Se a gente quer mais do que isso Você tem que montar uma empresa Então eu agradeço hoje Que eu pergunto Por estar aqui E foi aqui que eu tive É um ano atrás Coletando frutas Que iriam ser jogadas fora Cheguei a passar por isso Não, hoje Estou lá em casa Fazendo uma reforma A minha casa Tá toda bonita Né? Estou sem moto Sem carro Mas logo estarei aí Estou passando Para continuar na empresa Fazendo o meu papel A minha produção Para mim poder Um dia servir E outro Aquele restaurante Que eu filmei lá Para vocês Lá, ó Sabor Né? Restaurante Sabor Né? A Perboni Tem um convênio Que nós funcionários Almoçamos ali Né? Se desconta É pouquinha coisa No pagamento Então obrigado Perboni Pelo almoço Pelo acolhimento Que os senhores empresários Diretores Gerentes Encarregados E colegas Consigam Todos nós Consigamos Melhorar o nosso trabalho A nossa produção A nossa empresa Sempre no verde Cada dia Destacando no mercado Um abraço Perboni Brasil Marco Pelas estradas da vida Até falo um pedacinho Para fechar Eu já trabalhei com tudo Me deram A oportunidade De um carrinho de mão Eu peguei E agradeci Fui agradecendo Que eu cheguei aqui Né? E hoje Do carrinho de mão Eu dirijo aquelas máquinas Potentes Das quais vocês tem aí E muitos também Já me deram Então é assim que a gente Chega lá Um abraço Marco Pelas estradas da vida O dia a dia A minha vida E a vida do pessoal Trabalhador Do SEAS aí Bacana? Fiquem com Deus E tudo De bom Abraço A galera da Perboni Abraço Meus amigos Motoristas E abraço aí Pessoal da direção Um abraço A minha família Do Brasil E do mundo Tchau, tchau Galera Boa noite Marco Galera Pelas estradas da vida Chegando aqui Na fazenda Para fazer um carregamento Deixa eu acabar De manobrar aqui Já estou dentro do pátio Já dei entrada Já soltei o cinto Você desce Tem que estacionar Levar a placa Mas tá bom Já levei a placa Vou dar uma rézinha Para o rapaz Sair aqui só Aí, ó É o rapaceiro A moto Estava parado Debaixo da árvore Falando então Cheguei aqui na fazenda Deixa eu ver Tem uma moita de mato Aquele mato É muito sadinho Não, hein, galera O outro vai pegar A moto Também Já dá uma rézinha E aí, véi Tá, jovem Beleza Vem passar Se vê se veio pra trás Ele tava meio com pressa Você ficou mais velho Você ficou mais velho Vem fazer uns acampamentos aqui Vim Deixa eu encerrar aqui O vídeo aqui Fazendo teste Então falou, galera Um abraço pra vocês Aí tá eu E um amigo nosso Aqui, ó Ó o Rocha aí Um amigo Colega de serviço Chegamos aqui Só marcamos a vez aqui E o toco aí Tá feio? Aí a fazenda aí, galera Essa é a fazenda aí Manhã feriado Despertempo a ciência Manhã feriado de quê? Na cidade Ah, vê se pode Tamo aí Feriado Barriga que tava ruim Eu ia comprar uma mosaica Tá aí, ó Descansar agora Depois a gente fala mais Então, um abraço pra vocês E vamos ficando por aqui Tudo de bom Tchau, tchau O que eu ia falar pra vocês Venha pra Perbone Brasil Caso você queira ser motorista Faça uma ficha No SEASA Box 10 Procure a psicóloga lá Da Perbone Faça sua ficha Leve a carteira de trabalho Comprovante de endereço É... Se quiser leva currículo Mas não é necessário Lá faz a ficha Pelos seus dados da carteira Faça os testes de volante Com os nossos encarregados lá E entre Venha fazer parte Aqui, ó Perbone Brasil Tá bom? Eu tô satisfeito Eu ganho bem aqui Um salário bem Bem mais do que muitas empresas Que pagam em Goiânia Tá bom? Produzo, descanso Sou feliz Minha vida renovou aqui Então venha pra Perbone Brasil Um abraço Muito obrigado, Perbone Continuo aqui fazendo meu trabalho Sério e honesto E obrigado por contarem Com o meu trabalho E acreditarem na minha proposta Que é trabalho Fé Religião E família Muito obrigado, Perbone Um abraço a todos vocês Tudo de bom Marco Antônio Caciquinho Motorista carreteiro Há 22 anos E 36 como motorista Tô aqui jovem Bonito Forte E sempre fazendo apenas o bem Não uso ribite Não uso ribite Aqui não existe Nunca usei ribite Não uso droga Não bebo no fundo Meu negócio é família E trabalho Porque eu amo Eu amo isso aqui Eu amo o que eu faço Tá bom? Olha os caminhões Scania Isso é a Perbone Quem não vier Tá perdendo Só vim e ter tolerância E aprender A conviver com o nosso tipo de trabalho Um abraço Tudo de bom Tchau Bom dia Obrigado Tchau 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 Tchau